Amados, muito bem amados, queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos no domingo 17 de março de 2023, hoje é dia de casa do pai, dia de preparar o almoço dos moradores de rua, nós queremos começar abençoando a sua vida, em nome de Jesus, abençoando você, sua casa, a sua família, abençoando os seus projetos, seus planos. Minha pretinha, bom dia, pai do Senhor. Bom dia, pai do Senhor, meu amor, bom dia, meu pastor, bom dia, essa família linda, família pão da vida, as nossas ovelhinhas de perto e à distância, um domingo bem abençoado, hoje é um domingo mais que especial, como todos os domingos, é um domingo onde a gente se prepara para fazer o alimento daqueles que são rejeitados, mas nós queremos no nosso Deus Todo-Poderoso, que cada dia mais tem levantado pessoas, assim como vocês, para abençoar essa obra que vem do coração de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem, amados, queremos pedir que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilhe, com o maior número de pessoas possíveis. Vamos falar hoje sobre salvação, porque quando o pecado entrou no mundo, causou uma enorme separação entre o ser humano e Deus. O pecado provoca a morte e nos deixou perdidos e sem esperança. Para resolver esta grande perdição, Deus apresentou uma enorme salvação, o plano perfeito. Ele enviou o seu único filho para resgatar e dar a vida eterna para todo aquele que nele crê. A verdadeira alegria só pode ser experimentada por aqueles que foram resgatados por Jesus Cristo. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aos nossos corações nesta oração da manhã. Lucas capítulo 19, versículo 10 Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem é que estava perdido? Aleluia! Os seres humanos. Aleluia! Perdidos pela desobediência no Jardim do Éden, onde os laços de amizade e aliança com Deus foram rompidos, mas Jesus Cristo, o plano perfeito, veio exatamente para nos resgatar. Aleluia! Veja aqui o que está escrito em Atos dos Apóstolos 16, 30 e 31. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Glória a Deus! Aleluia! E os crentes se pegam nessa palavra, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Exatamente, as pessoas se pegam nessa palavra. Em nome de Jesus. Essa palavra que serve de conforto para todo crente que tem pessoas da sua família, distante de Deus, sem andar nos caminhos de Deus, e eles então são mal alcançados pela sua fé. Há uma promessa de Deus, Aceita o Senhor Jesus, salva-te em tua casa. É se for só você aí, você está pagando o preço, mas em breve você vai dizer, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória! Amém! Glória a Deus! Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está vendo como tem que confessar? Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Porque para Deus tudo é público. Tudo é público. O nascimento de Jesus foi público. Estavam lá os reis magos, estavam lá os pastores. A crucifixão de Jesus foi pública. Até os açoitamentos que Ele levou, até o seu corpo sendo flagelado pelo Azor Hag romano, foi público na Fortaleza Antônia, na frente de todo mundo. Vamos ver o que diz Efésios 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A palavra de Deus está dizendo que somos salvos pela fé que temos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e foi para o sacrifício para nos salvar. Glória a Deus! Não é por obras, porque muitas pessoas podem pensar, eu sou bonzinho, eu ajudo todo mundo, e por isso serei salvo. Não, não é por isso que eu serai salvo. Você será salvo pela graça, pelo favor imerecido. Aleluia! Porque por mais que você venha a fazer, você não merece a salvação. Mas Deus decidiu te amar e te salvar. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Eu asseguro que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Glória a Deus! Não será condenado aquele que crê na palavra de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta afirmação é fiel e diga de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Veja Paulo dizendo, em outras versões ele diz, para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Ele estava dizendo exatamente aquilo que está na palavra de Deus, que não existe ninguém sem pecado. Na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 8, 9 e 10, diz, Aquele que disser que não tem pecado, já pecou porque mentiu. Aleluia! E o que insistia em dizer que não tem, pecou mais grave porque está chamando Deus de mentiroso. Aleluia! Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Glória a Jesus! Aleluia! Por meio de Jesus Cristo somos salvos. Vamos voltar ao Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 28. Eu lhe dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém a poderá arrancar da minha mão. Jesus falando da vida das ovelhas. Aleluia! Você é ovelhinho de Jesus, nós somos, né? Verdade! Todos nós somos, e ninguém pode nos arrebatar, nos tirar da mão de Deus. Ainda continuando o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja a palavra de Deus, dizendo, Aqueles que receberam Jesus como salvador, que creram no seu nome, serão chamados filhos de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Jesus Cristo disse, Eu sou o caminho, sua verdade e sua vida. ninguém venha ao Pai, a não ser por mim. Aleluia! Não há outro caminho, não há atalho, não tem como. Veja Romanos, capítulo 6, versículo 23. Que palavra linda! Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus. Ninguém paga para ser salvo. Jesus já pagou no Calvário. Não há dinheiro no mundo. Glória a Deus! O homem mais rico do mundo, ele não pode comprar a sua salvação, porque a sua salvação não está à venda. Aleluia! A salvação é um favor imerecido. Vamos ver o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 10. É grande o meu prazer no Senhor. Regogize-se a minha alma em Deus. Aleluia! Pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero trazer uma rápida palavra para a sua vida, para dizer a você que não existe nada que você possa fazer pela sua salvação. Glória a Deus! Só Deus pode. Se as pessoas do mundo inteiro vivessem com essa certeza no coração, que elas precisam de Deus para serem salvas, que elas precisam do perdão de Deus para alcançar a misericórdia de Deus, elas viveriam de maneira diferente. Acontece que as pessoas estão no mundo e se alegrando com o mundo. Por isso que a palavra de Deus diz não vos conformais com o mundo nem com as coisas que nele tem. Verdade! As pessoas estão destruindo os seus corpos. Pensa aí com você agora, quantas pessoas morrem prematuramente, morrem antes da hora. Por que, pastor? Porque estão buscando divertimento com drogas, as mais diversas drogas. Você veja, por exemplo, que uma pessoa que se droga, ela não toma água, ela não irriga o corpo, ela não se alimenta corretamente, então ela tem o seu corpo fragilizado e vai morrer muito jovem. E essa pessoa, além de tudo isso, terá uma velhice de miséria, de pobreza, será abandonada pela família, pelas pessoas, como existem muitos que vocês sabem que vivem nas ruas, amor. Elas não têm absolutamente nada. Por que não têm nada? Porque não têm Deus, irmãos. Porque estão fora da presença de Deus. Deus criou o Éden, aquele jardim maravilhoso, e colocou o homem e a mulher lá dentro. E o diabo quer levar para onde o homem e a mulher? Para o inferno. Para o inferno. Eu sempre digo para os irmãos que, às vezes, nós estranhamos a questão de você, não, eu sou crente, é aquela vida tranquila, e não, eu gosto de vida agitada. Pois bem, irmãos, o nosso Deus é um Deus de paz e a palavra dele diz que ele não é Deus de confusão. Então, as pessoas, para poder viver para Deus, tem que ter Deus. Como para viver para o mundo, tem que ter o diabo. A palavra de Deus diz aquele que diz que ama o mundo já se constituiu inimigo de Deus. Ah, as pessoas, eu gosto de festa, eu gosto disso, daquilo, tudo quanto não presta, já se constituiu inimigo de Deus e amigo do diabo. Aleluia. Só que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele vai matar essas pessoas antes da hora. A própria palavra de Deus vai dizer isso, que ele mata antes da hora. Aleluia. Irmãos, queridos, no livro de Eclesiastes, a palavra de Deus diz, cuidado para você não antecipar o dia da sua morte. Por quê? Porque a pessoa começa a fazer coisas que não devem. E o cumprimento da palavra acontece, o salário do pecado é a morte. Então, antecipadamente, eles morrem. Pessoas que iriam viver 70, 80, 90 anos acabam morrendo com 17, com 20, com 20 e pouco. Por quê? Porque elas mesmas anteciparam a sua morte através das drogas, através da bebida, através da sua maneira dissoluta de viver. Agora, quem caminha com Deus, além de ter a proteção de Deus, os livramentos de Deus, terão a velhice em abundância. Aleluia. E nós vamos orar. Orar e agradecer a Deus. Orar dizendo, Paisinho querido, Deus amado, Deus maravilhoso, adeus como é bela a Tua Palavra. Sim. A Tua Palavra diz no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos Teus cuidados, obrigado pelo Teu olhar cheio de misericórdia. Sim. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, faz e fará por cada um de nós. Pai, nós agradecemos. Agradecemos, Deus, pela Tua bondade que é infinita. Agradecemos, Pai, porque quando nos afastamos, o Senhor vem nos buscar. A Tua Palavra é uma palavra de reconciliação. Uma palavra, Deus, de refazer as alianças. por isso, louvamos o Teu nome e agradecemos por tudo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Continua abençoando, Pai, nossas ovelhinhas, nossos cordeirinhos que o Senhor nos deu, Pai, para orarmos, para tomar de conta, para amarmos. Pai, obrigado pela vida das moderadoras, moderadores, dos Teus filhos e filhas, dos obreiros, pastores e pastoras, todos que fazem a igreja a pão da vida, Pai. Obrigado, Deus, por aqueles que sustentam esta obra com os Seus dízimos, com as Suas ofertas. Eu peço, meu Pai, multiplicação. Eu peço, meu Pai, bênção sem medidas para Teus filhos e filhas. abençoa-os, meu Deus, poderosamente, no nome santo, no nome maravilhoso de Jesus e concede a todos que têm votos e propósitos com esta obra. Concede a vitória, concede, Deus, a bênção e nós já Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Paisinho querido, Deus amado. Daqui a pouco, direto da Casa do Pai, vamos fazer lá uma chamadazinha rápida, para mostrar a vocês o trabalho das irmãs na cozinha. Estava com saudade, Adonita, que a gente vai, mas é mais que vai. Amém. Beijo. Nosso coraçãozinho. Nosso coraçãozinho, cheio de amor. Amor por Jesus e por vocês. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, ajude o canal a crescer. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. E não esqueça, de segunda a sexta, O Silvio de Jacó, e a campanha é só vitória. Eita glória. Beijo, igreja. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.